Ô Masa, esse telefone tá te chamando, mano. Hã? Esse telefone tá te chamando. Tá tocando? Tá. Restrito. Acabou a boca? Nem entender. Tem coca nem indes, eu acho. Não, não tem. Pior que não tem. Tem um gente ligando pra mim restrito aqui, mano. Nossa, mano. Você de novo, véi? O que você quer? E aí, mano? Firmeza, mas é? O que você quer comigo, cara? Fica em paz, mas é que é só trocar o index. Sim, irmão. Tô precisando, sim. Não precisando de mim nada, irmão. Não devo mais nada pra você, não. Olha o que você fez com o meu irmão lá. Fica em paz, irmão. Eu quero trocar o index. Eu preciso no favor, senhor, irmão. Ah, mano. Não devo o favor pra você mais, não, rapaz. Devo o favor. Não adianta você ficar me ameaçando mais, não. Que eu não tenho medo mais disso aí, não, irmão. Ô, pode ficar de boa, parceiro. Pode ficar de boa. Só que eu quero trocar o index. Eu preciso no favor, senhor, irmão. Ah, daí agora... Eu vou sair aqui amanhã. E não tem ninguém pra me buscar, parceiro. Só tem o seu contato, irmão. Nossa, mano. O cara vai sair da cadeia, velho. Ah, mas o que você quer que eu faça, irmão? Pede pro seu pessoal lá. Não tá de palhaçada do nosso lado, não, né, irmão? Pegaram o meu radinho aqui, irmão. Tá de palhaçada do nosso lado, não, né? Mas o que você quer que eu faça? Apesar que você buscava a saída lá, irmão. É porque eu perdi os outros radinhos com o contato pessoal. Só tem o seu, parceiro. Mas você tá ligado, irmão. Eu só venho a ser, dependendo da situação aí, se deu o mesmo barulho. Mas eu só venho a ser várias vezes, irmão. Você tá ligado? Não, tô ligado que você me ajudou, mano. Quando eu tava preso aí junto com você aí, você me ajudou também. Só não entendi sua reação lá, mano. Eu te dei o dinheiro tudo e você queria fazer coisa errada, irmão. Eu não mexo com coisa errada, não. Eu já falei pra você. Meu corre é certo. Você tá ligado. Você tá ligado o que aconteceu, parceiro. O porquê. E eu tô precisando ser o teu favor agora. Você poderia me ajudar, irmão? Eu vou sair amanhã, parceiro. Não tem ninguém que buscar. Só tem o seu contato, parceiro. Ah, mano. Eu vou falar pra você, mano. Você procura alguém aí pra ajudar você aí, que eu não vou ajudar você, não, mano. Bom, parceiro. Eu só tenho o seu contato, irmão. Por favor, irmão. Só tem o seu contato. Mas o que você quer que eu faça? É só me buscar lá na saída amanhã, irmão. Eu vou sair amanhã. Você tá no mesmo lugar ainda? É o meu lugar. Eu vou sair amanhã. Eu só preciso me buscar lá. Ele leva o meu pessoal lá. Que hora que você vai sair? É jogo rato. Eu jogo rato. Matinho que três horas. Eu jogo rato. Então, beleza. Vou fazer essa ponte pra você aí, irmão. Que eu precisava trocar uma ideia com você pessoalmente, irmão. Porque tem uns bagulho aí que não tá certo, não. Tá legal, não? Não, demorou isso mesmo, irmão. Firmeza. Combinado então, Matinho, por favor. Falou? Falou. Valeu, mano. Tem que se ligar que tu vai ter a vontade aqui agora. Falou? Falou. Zé Ruela. Zé Ruela. E esse cara me ajudou lá. Tipo assim, como que funciona lá. Que eu nunca tinha sido preso. Só me ajudou. E eu acabei saindo e precisei de um advogado. Pra eu poder tá pagando. O advogado pra mim não ir preso, tá? Eu não cometi crime nenhum. Não teve crime. Armaram pra mim. Beleza. Peguei o dinheiro emprestado com o agiota. E acabaram me roubando, tá? Eu vou deixar o link do vídeo pra vocês assistirem. Não fica longo esse vídeo. Aqui na descrição. Vocês vão lá, assistem o vídeo pra vocês entenderem. E depois esse cara aí começou a me ameaçar. Acabou batendo no meu irmão. Meu, já veio aqui em casa. Mandou gente. Mandou gente vindo bater em mim. Me bateram. Me deram uma surra, tá? Um motoqueiro forgado, Zé Ruela. Me deram uma surra, tá? Ele ficou bravo porque eu gravo tudo isso daí. Ele já ligou pra mim, xingando eu. Mas igual eu falei. Eu não paro de gravar porque isso aqui é a única prova que eu tenho pra mostrar pra vocês. Pra polícia, né, Dente? Igual o Dentinho aqui é um amigo meu. Ele sabe onde fica o meu computador. Tem a senha, tem a chave de casa. Então ele tem acesso aqui na minha casa. Então se precisar de alguma coisa ele sabe onde encontrar. Porque grava aqui e já cai no computador. Então se ele roubar a minha câmera, eu tenho a prova, tá? E ele queria que eu fazesse algo de errado. Que ia levar uma moto pra ele. E tipo assim. Eu não sabia a procedência da moto. E não quis. Por isso que ele ficou bravo. Mas sem muita enrolação. Vai lá e acompanha os vídeos que tem no canal. Bem anteriores aí. Que faz tempo que esse Zé Ruela aí não me liga. Tá? E ele tá me pedindo um favor. Você tá de carro aí, né? Tem como você levar eu lá? Tem, mas tem isso. Não é a armada ou alguma coisa assim, cara. Não, mas na frente da cadeia do cara vai fazer a armada. Ela é cheia de câmera, rapaz. Sabia, né? Ele falou que vai sair e era pra mim ir lá pra dar uma carona pra ele. Que ele não tem ninguém pra ajudar ele. Então eu vou fazer isso. Tá? Seja o que Deus quiser. É só pra deixar claro pra vocês. Não mexo com nada de errado, tá? Tudo que aconteceu. Se vocês quiserem saber. Volta no canal aí. E vamos lá. Vou terminar de mexer num negócio que eu tô fazendo aqui. Pra quem não sabe, ó. Eu mexo com celular. Concerto. E também faço pinturas de carro. Então não preciso mexer com coisa errada. Só quero viver em paz. Só que esses caras não me deixam. E tipo, se eu não ir lá conversar com ele. Porque eu tenho que conversar com ele frente a frente. Porque faz tempo que eu não vejo ele. E eu vou filmar ele pra vocês. Pra vocês verem o Brizola, tá? Nós sempre vê ele por vídeo. A gente vai ver ele pessoalmente hoje. Mano, eu acabei de fechar aqui, ó. Ele já ligou aqui, mano. Falou que não vai ser amanhã. Vai ser hoje. Hoje? Hoje, irmão. Pai, do céu. Onde você parou o carro aqui também, véi? Nossa, véi. É o seguinte, mano. É um pouco longe, tá ligado? É lá naquela penitenciária lá. Que eu não vou falar o nome. Não vai precisar empurrar não, né? Acho que não. Vamos ver. Pegou. Pegou que nem... Tá. Então vai ser o seguinte. A gente vai lá. Assim que a gente estiver chegando perto lá do local, galera. Psh, dá até medo, cara. Dá medo. Bom, tio. Meu tio ali. Coitado. É, desce aí. Então tá. Vamos lá, Dentinho. E vamos ver o que que... Mano, eu vou bater de frente com ele. Porque tudo que ele fez na minha vida aí, só atrasou meu lado. Falou que me ajudou e não ajudou. Tenho que acabar isso uma vez por todas, mano. Já trouxe até um chinelo pra ele aqui, porque geralmente lá não tem. Eu vou dar a atenção necessária pra ele, porque não é fácil. Olha os murão do bagulho aí. Só a grade. Olha ele ali. Olha ele ali. Nem deixa ele ver, não, mano. E aí, o cara viu aqui dentro, mano. É ele mesmo, mano. Ele mesmo. Para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí. E aí, meu irmão? E aí, irmão? E aí? Olô, como é que você viu aqui dentro? Oh, firmeza, meu parceiro. Deixa aí, dente. Oh, lembro de ser, irmão. Você lembrou de mim, né? Da hora, mano. Da hora, né? Salvou eu e o parceiro. Salvou? Tá com a torrezeleira também? É, fazer o quê, né, mano? Cantou, mas... E aí, ó. Rapaz. Oh, salve, Maza. Firmeza, mano. Agradece, parceiro. Salvou eu e o irmão. E aí, salvou, né? Isso aí, né, mano? Como é que tá? Fazer o quê? O importante é que a Lili cantou, né, mano? Vai, eu tornei o zeleiro. Tava querendo falar comigo, hein? Oh, tá querendo te pedir desculpa pelo acontecido lá, parceiro. Pelo acontecido? O cara mandou dar um coro em mim, batendo no meu irmão e... Tá de boa? Ah, você tá ligado, mano. O bagulho é louco, cara, mano. O bagulho é louco? Você tava me obrigando a fazer os bagulho que eu não queria, irmão. Você sabe que eu não mexo coisa errada. Mas você devia pra mim, parceiro? Eu devia pra você, mano. Eu não queria pagar, você não quis mais. Por quê? O dinheiro não era seu? É, mas tá ligado. O bagulho é... O crime é cimento, mano. Ah, mano, mas eu louco. Eu salvei você e na hora que passa, você não queria o bagulho, irmão. Então, mano, mas eu vim aqui porque é o seguinte, já pra demonstrar pra você mesmo que eu não tenho nada contra o C, tá ligado? Nem minha família, pelo acontecido lá de você arrebentar, meu irmão na pancada, batendo em mim lá, mandar os caras lá em casa, lá, mano. Eu não tenho nada contra o C. Tu veio o Dentinho aqui, ó. Não, tá ligado. Pra buscar o C, porque você falou que não tinha ninguém pra te dar uma força aí. E a gente tá fazendo isso, tá ligado? Mas... É... E como é que nós ficamos, nós daí? Não, não, irmão. Salvou eu. Agora eu que devo lá pra você, parceiro. Ah, mano, vou falar pra você. Pra você ver que eu não tenho nada contra o C, irmão. Peguei um chinelo pra você ali, ó. Ô, você é louco, mas agradece, irmão. Salvou, parceiro. Quando eu cheguei lá dentro, lá, ele aqui foi a primeira pessoa que foi e me ajudou. Ele lançou chinelo, campeão, tudo. Você é louco, agradece, mas a pior fase é a gente ver quem é quem, né, parceiro? Então, irmão, agora eu não entendo por que você fazia aquilo lá comigo, irmão. Não, eu vou falar pra você qual que foi, né, ideia mesmo. Nós lá trocando por ligação, dá pra gente trocar uma ideia da hora. Mas sabe que é, era um parceiro, meu youtuber lá, que tinha parte no dinheiro também, tá ligado? O cara queria armar pra você aí, parceiro. Mano, eu falei já, já falei em alguns vídeos. Eu tenho certeza que tem gente famosa no YouTube aí, que tá por trás disso. Porque eu filmo essas coisas aí que vocês devem ver. Não, agora nós vamos trocar uma ideia da hora, mano. Isso aí, eu falo pra você, você vai ficar de cara, de boca aberta, parceiro. O bagulho é... Mas, fala aqui, mas, fala aqui, vamos trocar uma ideia. Não vai levar em favela nenhuma, não. Não, vai levar em favela nenhuma. Tá louco, vai levar em quebrada. Não vira, não. Vou falar pra você, bisolo. Já... Não, parceiro, deixa eu... Eu vou te ajudar na sua casarão, mano. E aí na minha casa, você falou? E aí na minha casa, tá ficando doido? Só pra não estabilizar, parceiro. Não, pra não estabilizar. Não vir pra onde não, mano. Hã? Não, não vir pra onde não. Ué, mano, mas você mandou vir buscar você pra levar pro seu pessoal pra você ficar indo em casa? Não, não, você vai arrumar problema pra mim, irmão. Você vai arrumar problema pra mim. Pô, parceiro, é só um dia, só, mano. Vou ficar suave, parceiro. Você vai arrumar problema pra mim, rapaz. Olha aí o tanto de problema que você já trouxe pra mim. Você tá ligado com o dozeiro seu fortalecer, irmão? Pô, pá, que eu vou... Eu tô ligado, irmão, mas não pode ser lá na cadeia, não. A sala só deu uma recaída agora, mas eu vou fortalecer você de novo, parceiro. Pode ficar suave. Pô, acho que é melhor nós saímos aí... Esse bagulho ainda não tem, irmão. Vai dar B.O. Melhor nem trocando dentro do carro, porque ele tá na beira do presídio aqui, para a polícia aqui, vai dar B.O. É, então. Não, é o seguinte, monta no carro aí, mano. Vamos aí, vamos aí. Esse cara fica com esse peitinho de pomba aí, achando que é o quê, irmão? Falar pra você, mano. Eu tô trocando ideia que você é uma boa, Brizola, mas... Tá aqui que eu peguei, que esses caras aí, mano, não dá pra confiar nesses caras aí, tá ligado? É, mano. Até fechar aqui o vidro aqui. Velho céu. Mano, é o seguinte, Brizola. Vou já dar ideia, não sei, aqui. Não tem como você ficar no meu barraco, irmão. Já tô cheio de pobrema lá já, você tá ligado? E, tipo assim, você tá com essa tona nozeleira aí, eu já devo aqueles B.O. lá, não tô respondendo ainda. Aí a polícia vai lá em casa, lá vai acabar dando problema isso aí, tá ligado? Então... parceiro, deixa eu falar pra você, pode ficar de boa, irmão. Você tá cheio dos problemas lá, eu vou resolver os seus problemas, irmão. Tu vai resolver? Você só me mete em rascada, irmão. Você vai ter que me ajudar, cara. Ô, deixa eu falar pra você, eu só preciso de um dia, parceiro. Tá ligado com o seu cordão na quebrada, irmão. Só preciso de um dia só, parceiro. Ah... Vou ter um B.O. aí, eu só preciso de um dia, irmão. Pode ficar suave. Então, irmão, mas você vai começar a mexer com um bagulho errado lá em casa, lá, no Vila, não? Não, jamais, parceiro. Pode ficar suave. É só um dia, só pra mim ficar meio morrosado, tá? Tô meio no B.O. aí. Mas por que você não vê com seus parentes aí, com seus P.A., vocês não podem te ajudar, irmão? Parceiro, você não tá entendendo. É só um dia que eu preciso, irmão. Entendi, mano. Uns dias, mas o que eu posso fazer pra você é o seguinte, irmão. Eu fico, ó, não vou deixar você falando, não. Mas vai lá no meu barraco agora, chegar lá, você bate um alimento, se quiser pagar uma ducha lá, você paga, porque você tá precisando, irmão. Paga uma ducha lá, e aí é o seguinte. Aí depois você pega meu celular, liga pros seus parceiros. O cara levantou o braço aqui, né? Pega o celular, liga pros seus parceiros, irmão. E vê o que eles podem fazer pra você. Você tá todo sorridente aí, não sei de qual que é. É também, né? Ganhou liberdade agora, né? Pode ser isso aí? Oh, para aí, mano. Para aí, para. Para, 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 para aí.